Eu acho que nós temos, a análise dos médias esta semana sobre a questão do governo, tem-nos levado a uma armadilha permanente que nos turva a realidade, que é dividir tudo em esquerda e direita. Eu acho que isso é uma simplificação inaceitável no século XXI. A divisão de esquerda e direita remonta à Revolução Francesa, aos partidários do antigo regime e aos partidos... A esquerda nunca aceitaria isso, porque há a esquerda, o centro da esquerda, a esquerda da esquerda, a esquerda da esquerda da esquerda... Fui, porque dentro dos liberais há conservadoras, há liberais progressistas, há gente de esquerda muito conservadora... Mas apesar de tudo há uma certa colidagem à esquerda e à direita neste Parlamento. Eu acho que ela é muito insuficiente face à complexidade das classes sociais hoje, face à diferenciação regional, cultural, etc. Eu não sei qual é a base social do PS, até porque nós temos péssimos levantamentos estatísticos sobre não só os programas partidários, nós estamos sempre a discutir os líderes e os programas partidários, mas quem é a base social? Quem são os militantes? Ou seja, nós não temos um quadro sociológico destas, ainda no outro dia se comentava aqui que se calhar uma boa parte dos votos do Bloco de Esquerda vieram do PSD. Portanto, estar a dividir isto tudo em esquerda e direita... O respeito pelos tratados orçamentais europeus que o PS garante que vai cumprir e que o Bloco e o PCP, pelos vistos, já disseram que não vão pôr em causa, é de esquerda ou é de direita? Para mim, é a garantia de uma política liberal da austeridade que vai prosseguir. E nós temos, de facto, esta semana, claro, que na forma, ou nós temos um governo PSD e CDS que o PS, pelo menos, não manda a baixo, ou temos um governo do PS apoiado no Parlamento pelo PCP e pelo Bloco, que é o que se desenha pelos vistos. Agora, isso é óbvio, quer dizer, não há aqui a tradição, como se tem ouvido tanto esta semana. O que há são regras e as regras dizem claramente isso. O PS, o Bloco de Esquerda e o PCP têm toda a legitimidade para formar governo do ponto de vista da forma. Agora, eu acho o debate muito pobre do ponto de vista do conteúdo. Toda a questão do serviço da dívida saiu do debate. Ora, como é que é possível discutir, seja o que for para o país, se nós pagamos 8 mil milhões de euros de juros, que é a servidão por dívidas da Idade Média, vão discutir que políticas é que vão discutir? Porque se eu devo a minha casa ao banco, ou qualquer um de nós, nós sabemos que devemos a casa ao banco. Na verdade, devemos mais valias imobiliárias e uma data de trafalhices dos anos 90 e muito esquema autárquico. Mas sabemos, é ao banco, estamos a pagar a casa. Os portugueses que estão a pagar uma dívida, que supostamente se pediu um empréstimo para diminuir e a dívida todos os dias cresce, sabem porquê que estão a pagar esta dívida, a quem, quem são os credores, porquê que ela foi contraída, porquê é que ela foi contraída, sabendo nós hoje, aliás, com livros já vários publicados, que uma parte é vigarice certa e absoluta. E, portanto, que um governo que diga que é de esquerda e abdicou de discutir a questão fundamental do país, a questão fundamental do país é o serviço da dívida. Enquanto não se mexer no serviço da dívida, não vai haver dinheiro para rigorosamente nada, a não ser, eventualmente, para mais um bocadinho de política assistencialista. Agora, triste será ter um governo de esquerda cuja grande bandeira seja aumentar ligeiramente o rendimento mínimo. E as pensões e os salários e o Serviço Nacional de Saúde e a educação, a nossa posição na Europa, isso tudo está em debate ou não?